Opa, e aí meu brother, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar como treinar mira e ter aquela mira grudante em qualquer jogo. Dessa vez mais atualizado com todo o conhecimento que eu adquiri estudando mais de 5 anos sobre o assunto. Quem já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. E quem é novo no canal, eu convido você a conhecer todas as playlists do canal sobre mira. Tem a playlist Fundamentos de Mira que irá lhe dar todos os fundamentos para você começar a treinar corretamente o que precisa para o seu jogo. Tem também a playlist Nubia Pro Dicas e Treinos, onde você vai encontrar todo o conteúdo de mira do canal. Como treinar tracking, clicking, achar sua acessibilidade, converter a acessibilidade para outro jogo e assim vai. Tem a playlist também Like and Boot para você poder ver como é a minha mira e também para você se inspirar. Tem o Discord do canal também, com salas com documentos para COVAX, Prime Lab, tem documentos em geral para treino de mira. Tem a área de I-Training, tem a área de você mandar seu VOD para rapaziada fazer review ou até mesmo eu. montei uma comunidade muito daora para rapaziada conversar e também trocar treinos de mira. Todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. O primeiro de tudo, você precisa ter uma acessibilidade que você sinta confortável. Pode copiar acessibilidade para a player, cada um tem a sua. E não tenha medo de mudar acessibilidade até achar alguma que encaixe bem no estilo de jogo que você joga. Eu, por exemplo, uso sensibilidades diferentes para cada tipo de jogo. No COD e BF, geralmente, eu uso em torno de 15 a 53 centímetros. No Vaunt, eu uso algo entre 53 a 250 centímetros. E no CS, eu uso algo entre 30 a 120 centímetros. Por que eu falo sensibilidade em centímetros? Porque é a quantia de movimento que você mexe o seu mouse para o lado no mousepad para dar um 360. Olhando assim, fica mais fácil de você saber se essa sensibilidade é alta ou baixa para tal jogo. Eu tenho um vídeo já no canal sobre essa parte da sensibilidade de centímetros. Você pode acessar clicando no link na descrição ou no card aqui em cima. Se você conseguir achar uma sensibilidade confortável para você, você ficará mais confiante para você mirar nos jogos. Por isso que, às vezes, você copiando uma sensibilidade de um Pro, mesmo não sentindo confortável, você, às vezes, até joga melhor, porque está num fator psicológico. Mas, por estar usando algo que não está confortável para você, em algum momento, você vai procurar outra sensibilidade de outro Pro para tentar chegar no conforto que você procura inconscientemente. Agora que você tem uma sensibilidade que você se sente confortável e confiante, vou direcionar você ao que você precisa treinar. A primeira área e a mais importante é Tracking. Fazer Tracking consiste em você acompanhar o alvo com a sua mira, independente do movimento que ele fizer. Mesmo que seu jogo não use Tracking, você precisa de Tracking. Pois, para você fazer um Tracking perfeito, você precisa sincronizar seu olho e sua mão. E também precisa ter um tempo de reação muito bom. Um estilo de jogo, por exemplo, que não precisa de Tracking é o FPS clássico, como o Valorant. Mas, ainda assim, você terá benefícios por dia inteiro, Tracking bom, porque os inimigos fazem Strafe. Ou mesmo para você ter a reação de dar o clique na hora que alguém aparecer. Aqui está um exemplo. Se você joga Valorant ou assiste campeonatos de Valorant, você, com certeza, conhece o Demon. Se você entrar no canal oficial dele, você scrollar para baixo, vai ver que ele jogava um Real Tournament. E também Diabótico. E qual o estilo de mira principal desses jogos? Tracking. FPS Arena é o estilo de jogo que mais beneficia você a ter uma mira boa. E nesse estilo de jogo, você geralmente fica 100% do tempo preparado para mirar. Enquanto o movimento do boneco é muito rápido. Agora, voltando no Demon. Então, basicamente, isso tornou ele um dos melhores, ou se não o melhor, aimer do cenário pro player de Valorant. Se você quer ser completo, ter uma mira completa, obrigatoriamente você precisa ser muito bom em Tracking. Agora, se você só quer ser nível máximo no jogo como Valorant CS, basta você treinar Clicking. Nesse tipo de jogo, você até consegue chegar a nível máximo só com a mira. Porém, nesse tipo de jogo, te beneficia mais ter Corsair Placement e um Tekkin de Inteligência de Posicionamento. Agora, se você quer ir além, pró, alguma coisa assim, você precisa ter um conjunto de tudo isso para você ser um jogador completo. Agora, voltando ao Clicking que falei anteriormente. Clicking, como o próprio nome já diz, é que você clicar de alvo para alvo. E elevar sua mira de alvo para alvo o mais rápido possível e com o máximo de precisão. Como os exemplos anteriores, eu também tenho um vídeo sobre Clicking. Basta clicar no card aqui em cima. O que ajuda bastante em Clicking, novamente, é a reação. Você tendo um tempo de reação baixo e uns periféricos que ajudam com o menor input lag possível, você irá conseguir flicar rápido e com fluidez. Para você melhorar seu tempo de reação, tem alguns exercícios para você fazer. Esse é o documento que o Lorenzo, um mano lá do Discord do canal, fez para a rapaziada que quer melhorar o tempo de reação como ele. Para quem quer saber se o documento realmente é válido, é só dar uma olhada no canal dele, o cara é bravo. Aproveitando agora que meu PC está ruim e eu estou usando 60 Hz, eu vou trazer uma série para o canal baseado no documento que ele fez. Vendo o quanto eu consigo melhorar o meu tempo de reação. Então já se inscreva e vamos fazer esse desafio juntos. Agora na parte que a galera chama de embute humano, vem o Target Switch. O Target Switch usa a mesma ideia do clicking, só que combina um pouquinho de tracking junto e você segura o dedo indo de alvo para alvo o mais rápido possível. O Target Switch é usado mais em jogos como BF e COD, pois não tem muito recoil e o tiro vai aonde está mirando. Eu tenho um outro vídeo no canal também falando aprofundado sobre o Target Switch. Eu não vou aprofundar tanto dentro desse vídeo para ele não ficar extremamente longo e cansativo de assistir. Agora que eu já apresentei a área de mira, vamos falar sobre suas fraquezas. Encontre a área que você tem mais fraqueza na sua mira e invista mais tempo treinando ela. Não adianta você treinar somente algo que você já é bom, porque você vai acabar se limitando. Não precisa necessariamente se tornar um profissional em todos os estilos de mira, mas sim alcançar um nível decente em todos eles. Agora como eu sei qual nível de mira eu estou em cada área? Para isso existem os benchmarks que a comunidade cria. No Discord do canal tem todo o link possível de benchmarks. Os benchmarks consistem em você fazer um mapa, ver quanto de score pega e ver qual rank você vai conseguir pegar. Tem benchmark em ambos a Intrainer, tanto o Kovac quanto o Enlebe. Para explicar vou usar como exemplo o benchmark da Voltaic. Ele é bem completo, tem o nível iniciante, onde vai desde o ferro até o gold. Tem o intermediário que vai do platina até o master. E tem o avançado que vai de grandmaster até celestial. Se você é um completo iniciante no mundo do FPS ou se não está migrando do controle para o mouse, dentro de dois meses se você continuar treinando sempre e de maneira correta, você conseguirá chegar no mínimo um gold em todos os mapas. Agora se você já jogava FPS mas nunca treinou, no mínimo dentro desses dois meses você terá um platina completo. Agora acima de platina é persistência total. Se você for muito bom, em apenas umas duas semanas você consegue master em alguns mapas. Mas sempre dependerá 100% de você. Se você tiver comprometimento e todo dia pelo menos uma horinha, você irá evoluir muito rápido e constantemente. Aí você se pergunta, ah mas por que eu não treino dentro do jogo? Lembra que eu falei anteriormente que em jogos FPS Arena você usa mira quase todo momento? E que isso é bom como no caso lá do Demon do Vaunt? Então o Entrainer é a mesma coisa só que mais ainda. A única diferença é que não vai ter um inimigo atirando contra você, mas você vai estar usando e treinando a sua mira a todo momento. E podendo repetir a mesma skill e treinar e conseguir resultados muito mais rápido. Treinar em game é muito bom, porém a maioria dos jogos você sempre tem um espaço de tempo que você não está fazendo nada. Então por que não unir os dois? Usar o Entrainer e treinar em game. Assim você irá transferir sua skill de um para o outro. Agora sobre tensão. Geralmente quando as pessoas estão treinando a mira, elas costumam tensionar muito a mão, pressionar o mouse ou pressionar o mouse contra o mousepad. Isso acaba criando um mau hábito que vai atrapalhar você quando estiver jogando. Isso pode acabar fazendo você tremer a sua mira ou não conseguir fazer movimentos suaves até o alvo. Então fique de olho, sempre que você estiver jogando ou treinando a mira, não tensione muito o braço ou mão. Se caso você perceber que está tensionando muito a mão, eu recomendo você bindar o tiro no espaço ou alguma tecla do teclado para você deixar sua mão mais livre enquanto está mirando no alvo. Agora sobre ferramentas para treino. Existem muitas ferramentas, desde os Entrainers até treinar dentro do jogo. De Entrainer tem o Enlab, Covex, Enbeast, EnTastic, 3D Entrainer, Enhero, Aime.pro e o Oblivet. Dentro do Roblox tem o melhor Enstars, o Enblox e depois o Entrainer. No Mobile tem o Enchamp, Enlab e o 3D Entrainer. Agora por dentro do jogo você pode treinar no Overwatch pelos mapas da oficina que a comunidade faz. Quake Live no mapa Thunderstuck 1v1. No Apex Legends você vai precisar de um amigo para treinar 1v1 ou você pode explorar o próprio mapa de treino do jogo. O CS é um paraíso de mapas feitos pela comunidade, tem de tudo. Pelo COD você pode fazer o mesmo treinamento que eu já ensinei em outro vídeo que é como se tornar um Enboot humano. Sobre como configurar o seu Entrainer, eu tenho para o Enlab e para o Covex duas abas específicas lá no Discord. Aqui no canal você encontrará tudo sobre mira. E se não tiver alguma coisa ou tiver alguma dúvida é só mandar nos comentários ou lá no Discord que eu trarei um vídeo sobre. Foi um vídeo bem compacto, espero que tenha gostado. Um grande abraço, te vejo na próxima e fui!